O ator José Dumont foi preso em flagrante suspeito de armazenar imagens de pornografia infantil no celular e no computador pessoal. Ele está sendo investigado também por supostamente ter cometido abusos contra um menino de 12 anos. A Justiça do Rio converteu em preventiva a prisão do ator. Em sua decisão, o juiz Antônio Luiz da Fonseca Luquezzi determinou ainda, ao cumprir o mandado de busca e apreensão na casa do ator. Os policiais encontraram vídeos e fotos contendo pornografia infantil no celular pessoal e no computador. A Justiça também tinha autorizado a quebra de sigilo de dados. José Dumont foi preso em flagrante. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, armazenar imagens de sexo envolvendo crianças é crime. O ator foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima, DGAV. A defesa de José Dumont não se pronunciou. O ator foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima.